Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter, eu sou um colecionador de brinquedos e galera, eu gravei um vídeo na Siranda Brinquedos que fica aqui em Jundiaí, na Rua do Rosário 585. A Siranda Local que eu compro todos os meus brinquedos, inclusive as minhas Baby Alive. E galera, eu gravei um vídeo perguntando pra vocês sugestões de qual Baby Alive eu deveria comprar pras novelinhas aqui do meu canal. Eu fiquei muito em dúvida entre dois modelos, a pequena artista e a adoro espaguete. Sério, eu fiquei muito, mas muito em dúvida mesmo. E pedi pra que vocês escrevessem nos comentários do vlog, né, do vídeo que eu gravei lá na Siranda qual a sugestão. Adoro macarrão ou pequena artista, galera? E aí vocês me deram muitas sugestões e eu consegui escolher. Bom, ela está aqui, eu já cheguei em casa e ela está aqui embrulhada pra presente. Vai ser o meu presente dia das crianças antecipado e por isso que ele já está aqui. E eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês. Bom, eu quero dizer primeiro que a outra que não foi escolhida, em breve deve chegar aqui no meu canal também, porque eu gostei muito dela também. E eu acho que vai estar aqui também nas novelinhas e na família Peter Toys. Bom, agora eu acho que vou acabar com o suspense e vou abrir logo a caixa. Não tem coisa que eu goste mais do que abrir caixa de presente, né? É muito bom rasgar a embalagem, né? Então agora eu vou começar rasgando só um pedacinho pra ver se vocês identificam qual é a boneca. Olha só, galera, a embalagem rosa. E aí, pequena artista ou adora macarrão? O que vocês acham? Olha só, a embalagem é rosa. E aqui está escrito Baby Alive. E aí, galera, agora ficou fácil. Aqui já dá pra identificar mais ou menos, hein? Embalagem rosa. E aí, o que vocês acham que é? Aqui vai aparecer o quê? O quê? O quê? Olha só, galera. Ela está de lado. Eu escolhi a Baby Alive. Adoro macarrão. Adoro macarrão. Adoro macarrão. Na cor loira, galera. Olha só que coisa mais fofa. Bom, como eu já falei no começo do vídeo, a outra Baby Alive, que é a pequena artista, deve chegar aqui em breve também na família Peter Toys. Mas, por enquanto, a escolhida foi a Adoro macarrão. Como vocês sabem, eu adoro as Baby Alives eletrônicas. E essa nova coleção de 2017 de Baby Alive me conquistou pelo fato delas chamarem a criança que está brincando com ela de mamãe ou de papai. A nova Baby Alive tem um sistema que você programa como ela deve te chamar. Mamãe ou papai. E isso eu achei um espetáculo. Eu achei super legal. Eu achei uma inovação muito legal. Então, todas as eletrônicas, eu quis muito comprar pra minha coleção, né? Como eu já tenho aquela que chora de verdade, que é a Milena, que é a Baby Alive Bebe Doces Lágrimas, agora eu quis comprar a do macarrão, que é a Baby Alive Adoro macarrão. Galera, ela é muito fofa. Ela vem com esse vestido aqui, como vocês podem ver. Vem com esse daqui, que é a maquininha de fazer o macarrão. Vem com um pote de massinha. Vem com um pratinho. Vem também com uma escovinha de cabelo, um pente de cabelo. E vem com uma fraldinha. E quando você aperta aqui, ó... Ela fala bem alto, galera. E ela fala mais de 20 frases e faz 20 sons diferentes. Então, são mais de 20 frases e sons diferentes. Bem legal, né? Aqui está escrito Super Snacks, que deve ser o nome dela nos Estados Unidos, né? E aqui, Adoro macarrão, que é como ela ficou conhecida aqui no Brasil. Na parte de trás, tem uma criança fazendo macarrãozinho pra Baby Alive loira. Aqui tem um menino e uma menina dando comidinha pra ela. E ela está falando, obrigado pela comida, papai. E aqui tem uma menina trocando a fraldinha dela. Aqui tem a Baby Alive e ela está falando, que fominha. Essa daqui é a morena, ela é super lindinha também. E aqui mostra o macarrãozinho já pronto. Mostra também a maquininha fazendo macarrão. Aqui está escrito mais espaguete. E aqui a Baby Alive trocando a fraldinha. Eu sei que agora vocês devem estar super curiosos pra que eu tire ela da caixa e mostre todos os detalhes dela, né? Mas como vocês já sabem, aqui no meu canal, a boneca só sai da caixa se ela já tiver um nome. E agora que vocês participam aqui, junto comigo, escrevam aqui embaixo nos comentários desse vídeo qual a sugestão de nome vocês acham que mais combine com a nova Baby Alive Adoro Macarrão aqui da família Peter Toys, hein galera? Comentem bastante, escrevam vários nomes, porque eu preciso ler todos os comentários e decidir como a nova Baby Alive vai se chamar. Beleza? Então já comece a escrever aqui os comentários. Clique em curtir nesse vídeo se você gostou desse vídeo. E também se inscreva aqui no meu canal, se você for novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, teu amigo Peter. Tchau! Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí